Na região central de Patinga, um furto de bicicleta na porta de um supermercado resultou na descoberta de um esquema de receptação e tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, um verdadeiro depósito de bikers. Olha lá, Lamonier. Tudo bike furtado. Não, é bike top, não é, ô bebiano? Parece que é só coisa de trilha lá, Lamonier, você que entende. Isso estava tudo localizado em um barraco, misericórdia. A Gisele é ciclista, vai falar dessa situação. Chama a Gisele para contar detalhes. Ô Gisele, que história é essa aí, hein? Olha só essa descoberta, hein, Nico? A mulher procurou a polícia militar depois que deu falta da bicicleta dela que havia sido furtada. Enquanto ela chamava a polícia, ela recebeu uma mensagem de uma pessoa dizendo que estava com a bicicleta dela e que devolveria o veículo pelo valor de 200 reais. A polícia foi até o local indicado, né, por essa pessoa que passou o contato, que a bicicleta estava no centro de Ipatinga. Chegando lá, uma surpresa para os militares. Tinha um verdadeiro depósito de bicicletas receptadas, inclusive a pessoa que estava lá foi abordada e disse que comprou a bicicleta por 20 reais. A bicicleta dela foi encontrada neste local. Olha só, Nico, a bicicleta foi vendida, né, de forma ilegal para este local por 20 reais. E, perdão, por 50 reais. E, olha só, estavam querendo devolver a bicicleta para ela, devolver num certo sentido, né, vender a bicicleta para a própria dona no valor de 200 reais. Enfim, com essa denúncia da mulher, né, às vezes a pessoa pensa Ah, eu não vou denunciar porque é um furto, não vou encontrar a minha bicicleta. Mas, no caso desta vítima aí, ela fez corretamente. E a polícia descobriu praticamente um depósito de bicicletas furtadas, né, de que as bicicletas estavam sendo receptadas para depois serem vendidas. Essa pessoa que foi abordada dentro deste depósito foi levada para a delegacia de polícia civil e as bicicletas removidas ao pátio credenciado. Volto com você, Nico. É, e agora, Gisele, para a alegria de quem estava sem as bikes, né, se identificou pela imagem. Opa, aquela bike ali é a minha. Pensou a 20 conto? O receptador, ele tem que ser punido em dobro, sabia? Ué, todo mundo sabe o preço do mercado de uma bike. Eu não entendo, eu não entendo. Mas se eu for comprar uma bike, que não é o caso, eu teria que trabalhar uns dois anos para comprar uma bike, eu vou perguntar ao Lamonier. Lamonier, qual que é a bike ideal? Primeiro, tem que ter o número de quadro lá na moleque, eu tenho 1,88m, qual que é o número para mim? 21? É, 21, né, Bebiano? Aí, o do Nike pode ser um 14, né? Bicicleta de criança. Aí eu vou perguntar, vou tomar opinião. Mas certamente vocês vão dizer para mim, vamos lá, vamos lá, chuta aí, eu sei o Bebiano, me ajuda aqui. Vocês vão dizer para mim ali, eu quero comprar uma bike para pedalar, começar a pedalar segunda-feira. Eu vou gastar menos de 2 mil? É 2 mil uma bike? Dessa que apareceu ali? É, 2,5 de entrada. Você está mandando eu comprar a bicicleta de entrada, seu Bebiano. É, eu sou de nível, rapaz. Você tem que me dar a melhor bike. É 5 mil conto. Você está mandando eu comprar a bike intermediária, depois ficar trocando os treinos dela lá, para ficar mais caro? Que entrada, rapaz. Você me dá o preço da bicicleta, que eu vou trabalhar 2 anos para comprar uma. 5 conto. Aí chega o rapaz me vendendo de 20 reais. 20 reais. Hã? É, 20 reais eu tenho, diretor. Mas a primeira coisa, nós queremos ofertar a bicicleta de 20 conto, eu falo, cadê a nota fiscal dela? Por que você está vendendo essa bicicleta de 5 mil por 20 reais? Não entra na minha cabeça. Eu não entro nessa jogada. Mas tem gente que entra. Aí foi vender a bike, comprou por 20. Foi vender por 200. Para quem? Para a dona da bike. Essa bike é minha. Ai, se lasca. É um espertalhão, né? É, espertalhão.